No último vídeo o Spock me ajudou a evoluir da maneira mais rápida no Bloxfruits E hoje eu reuni dois profissionais do Roblox pra juntos montarmos uma tier list das melhores frutas do jogo Bom pessoal, então eu reuni aqui o Spock e o Iago E eu fiquei sabendo que o Spock é um dos jogadores que tem mais frutas aqui no Bloxfruits Praticamente todas Seguinte pessoal, nós vamos hoje rankear as frutas Nós temos aqui uma tier list desde a lendária até a muito boa Dá pra usar ruim e jogar fora, mano Então vamos lá, pocão, já pega aí uma fruta, velho Pra gente começar esse nosso ranqueamento, mano Dá espaço aí pra você testar E vamos avaliar Eu e o Iago seremos os juízes de hoje Aí temos aqui a Ghost Cara, essa atualização das frutas ficou muito maneiro, galera Olha isso, elas têm vida própria, cara Muito legal Tô com ela aqui, ó Tô com ela aqui Posso mostrar o primeiro ataque? Já vai lá, mano Ó, Iagão, muita atenção pra gente... Que isso? Caraca É o que isso? É um teletransporte? Subiu Ó Agora Ó, isso aqui E agora eu vou invocar meus amigos Que isso? Você fez clone? É, meus clones aqui, ó Cara Ela, mano Ela dá pra usar Dá pra usar Ela é uma fruta boa, ela é uma fruta boa Comparado a muitas aí Então agora nós temos a Blizzard Olha ela aqui É um bloco de gelo isso, né, velho? Exatamente Engraçado que a própria fruta tá com frio, né? Que ela tá tremendo aqui no meio do nada Ó, primeiro ataque O segundo ataque Agora o V Caraca, é Vou ser sincero, Iagão Começou meu xoxo Mas depois deu um chunks, né, velho? Ela é boa É boa ou dá pra usar? Não, muito boa Então beleza Ela tá no muito boa, velho Agora nós temos a Bear A fruta da barreira Nossa, mano Isso aqui parece um slime, cara Eu quero que você se afaste de mim Ô, louco Ela criou a parede, ó Aí o ataque surpresa Aí nós temos prisão de barreira Tá vendo? Eu crio um escudinho em volta de mim Sim E a colicência Você cria escada? Aham, sai subindo É... Iagão Mano Eu acho isso aí É ruim Não chega num nível assim Jogar fora Tá Vai pro ruim Passou É ruim É ruim É porque a gente ainda não viu outras, mano Ela seria pra mim não jogar fora Só que porque a gente viu duas frutas Ela não caiu pra lá, pocão Agora nós temos a Bomb Olha, olha que legal Olha que ela estoura na sua mão E aí eu ganho os poderes dela O Alvo Bomba O Agarrão Bombástico Nossa, bombástico, hein? Minas Terrestres Minas Terrestres? Cadê? Vocês não estão vendo as bolinhas? Não Não É que na minha tela eu sei onde elas estão Mas o que acontece, ó Deixa eu mostrar pra vocês Nós temos uns inimigos ali Ele vai me seguir, ó Nossa, o cara foi The Bises, cara Eu gostei da apresentação, Iagão Mas ela tá, ó Aqui, ó, velho Cara, joga fora Joguei fora Joga fora, joga fora esse negócio Mas agora Uma que você conhece A Buda Cara, realmente é um Ela tem a roupa de um Budinha, né, velho? Olha que legal, cara Legal, é bem legal E ainda sai aquele espectro aí Diga, Poco Mostra Transformei Então, eu tô na primeira versão Antes do despertar da Buda Então, o Iagão tem ela despertada Vai, Iagão Se liga, autêntico Se liga, ó Nossa, ó Que apresentação Nossa, Iago Você tá uma lapa, hein, pai? Se liga X É impacto Que forma ali, mano Explode É quase um poder do sol no chão ali, hein Assalto Buda Vamos aqui É, tá um saltinho, né? Maneiro, legal A V Eu vou ficar bebendo, né, cara? Essa da Inventor colocou pra gente aí na tela Então, eu acho que ela é uma muito boa, velho Principalmente porque a galera fala que ela é boa pra esse primeiro mundo Então, eu vou deixar ela aqui, Iagão Você acha que combina aqui, ó Do lado da Blizzard? Eu acho que combina Eu acho que combina Porque, ó Eu vou falar de mim Eu usei muito ela pra ocupar Então, agora, você tá preparado? Deixa eu me transformar Então, toma Queita, pelba, Lix, velho Eu gostei disso Essa é a mamute A galera tá curtindo essa fruta porque ela é brava, tá entendendo? Ó, ó, ó Esse é o Z dela Ó, agachou Toma Nossa, mano O ataque colossal Meu Deus, mano O bicho é bruto Brutaco, velho Falta um O melhor ataque de todos Nossa, ele vai quebrando tudo pelo caminho Ele vai arrastando tudo que tem pela frente É, essa daqui não tem muito o que falar, né, Iagão? O lugar dela é aqui, ó Lendária, velho Ó, velho Já vai essa fruta aqui, pai Agora o negócio tá complicando Caraca, velho Ó, essas animações estão muito maneiras, velho Então já vai, Pocão Mostra aí A onda de calor A garra dracônica A rajada flamejante Essa daí é brava O voo do dragão É, o voo tá aparecendo de uma galinha, né? Agora, olhe bem para mim Faça um pedido pro Shailong Caraca Meu pai amado, mano Não, aí é... Meu... Nossa, cara Eu vou ser sincero, mano Ela começou do ruim Foi pro dar pra usar Foi pro muito bom Parou aqui no Lendária, mano Ela cresceu, pai Ela foi subindo Ela merece Ela merece Agora tô aqui, irmãos Com a fruta do corte É a fruta do nosso querido amigo Bug, né? Um dos primeiros vilões de One Piece Nossa, spike é cultura, hein, galera Só que ela tem uma coisa muito boa Iagão, pega uma espada Me dá uma espadada Toma Eu tô imune a lâminas Aí o primeiro ataque Legal a animação, hein? Olha, ele se... Mano, ele se joga, velho Que massa Agora... Agora o Fiesta É, tá ali, né? Dá pra usar, né, velho? Dá pra usar Dá pra usar Agora vamos pra fruta do domínio Onde ela gosta de dominar tudo, meu querido Aqui A área de domínio Ó Nossa, Spock Que da hora, velho Falando que ela domina as coisas Essa é a domínio Pô, Iagão É muito boa, velho Muito boa A domínio tá aqui fazendo companhia pra nossa do Buda Pra Blizzard Eu acho que ela tá numa posição legal, Spock Já que a gente mostrou a do domínio Eu apresento pra vocês Corte dimensional Ah, no louco Temos esse Caraca, ele faz um buraco negro no chão aqui O mundo escuro É, Thiago A gente já viu coisas mais interessantes por aqui, né, velho? É, eu, assim... Eu esperava mais Eu vou jogar no ruim, velho Polêmicas aqui hoje A gente tá no dia de polêmicas Então essa daqui a galera fala que... É uma Buda paralela, né? Como assim? É, os ataques dela são bem parecidos com a da Buda Pronto Ah, virou um cubo de gelo? Caraca É o diamante do Ben 10 aqui, mano Só que... Com isso eu ganho mais defesa, tá entendendo? Agora o outro E outro Não, 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 calma Foi só isso Joga fora, né, pai? Já viu o dragão elefante? Joga fora, mano Então agora eu apresento pra você a fruta mais gostosa desse oceano A fruta da massa Todos olhem pra mim nesse momento Eu tenho ela aqui em casa Nossa Caraca, velho Vaneiro, hein Eu tenho a fruta da massa de verdade Vai Ó Pô, mas calma aí, vai com calma Toma, Iagão, vem dançar comigo Calma, calma, cara Iagão, mano Pô, eu fiquei surpreso Porque o que você apanhou com uma dessa daí, velho Acho que ela vai pra uma lendária, né, papai? Caraca, porque, mano Que nível de espanco que você tomou com uma fruta dessa, hein? Essa merece E agora nós temos ela, a Kitsune Primeiro ataque da Kitsune Ela tem um canto, né? Assim, assim O Z É o fogo azul Rapaz, o que que você fez? Pega, e ainda explode ainda, vai Agora o Z Nossa Nossa, nossa Toma Toma Nossa, no calmo Fica de longe Fica de longe Fica de longe Fica de longe pra você ver tudo Então vem Mas faltou umas quatro caldas aí, hein, Spock Chega perto de mim e segura o E Nossa, subi, hein Ó, vambora E ela é o meio de locomoção mais rápido de todos os oceanos, ó Ela começou ali no dá pra usar Aí depois ela me surpreendeu no muito boa Eu vou pra lendária com ela, hein, Iagão Essa tem que ser Essa tem que ser Nós temos aqui agora a Falcon Fruta do Falcão Caraca, se soltar ela voa, Falcão Se soltar a bichinha Cara, você vai comer um passarinho voando, mano Caraca, agora eu entendi, mano O primeiro ataque Batida das asas ali, né O segundo ataque Ó, que isso E agora eu vou É Fez o básico Fez o básico Dá pra usar, né, Iagão? Não, não dá pra usar, não Eu, essa daí, você pode jogar fora Caraca, Iagão Que que remonta é essa que te faz jogar ela aqui embaixo, velho? Por quê? Eu não posso fazer isso certo Eu não gostei Então deixa eu pegar ela aqui Que agora você vai conhecer a fruta A única fruta que ela tem um cosplay de pirata Cara, não E ela é o Anger Birds pegando fogo aqui, né, velho? É verdade Não, mas que é isso? Toma Fogo azul? Ela tá despertada, meu querido, ó Toma O fogo continua Toma, Iagete Agora o V Caraca, o sol Toma Toma Dá pra usar Dá pra usar, né, Iagão? É, dá pra usar Calma aí, ó Agora deixa eu pegar a fruta do gelo Ó, a fruta do gelo mesmo Ela não tá, deixa eu ver Ela não tá com frio, velho A outra tava, mano Quando você come ela, você ganha o tridente, tá vendo? Maneiro Eu não comei Aqui, o primeiro ataque Toma, né? O segundo Ó O terceiro O zero absoluto E agora, né, o patino, né? Cara, ela dá pra usar, né, velho? Dá pra usar Dá pra usar junto aqui do fogo, né? Eu gostei Eu colocaria muito boa Muito boa, Iagão Se você tá falando muito boa Vou aí no seu cribo, velho Então nós temos a sound Primeira skill é a Rapsod Ó Ó, mano Ó Essa daqui, se eu não me engano É uma homenagem ao nosso querido Michael Jackson Dança Eita, nois Vai Ó Vai, patão E agora Você quer passar a música pra galera E, ó Ela vai empolgando Fica vendo, fica vendo Você vai perfeiçoando Vai ficando muito rápido Pra você, você viu? Olha em volta de cena Ah, eu vou ficando rápido também? Exatamente Essa daqui é a sound Pô, Iagão Muito boa, né, velho? Túlio, agora Vem um negócio triste Pra galera que gostou de Blocks Aquilo não existe mais Como assim? Ela foi substituída Ela se transformou na Rocket Rocket? Rocket? Arrancaram ela do game E virou essa daqui, ó Ué? Rolou E do nada E do nada virou foguete, velho O que tem a ver E todo mundo monta Até hoje Hashtag Volta Aquilo Volta Aquilo Também concordo Essa daqui, né, mano? Pode jogar fora Joga Só que agora é outra fruta Que muito, muito, muito rara Então, ó Esse é a primeira skill Toma Olha, ainda um bafinho, velho Um bafinho pra dar um... Agora aqui, ó Iagão Segura no chute Toma ali Toma ali Nossa, jogou o cara na água E aqui Tá prestando atenção? Vai É humano Vai Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Uau, uau, uau Uau, uau E eu continuo com o meu chapéuzinho verde Sejamos sinceros Começou no ruim Parou ali Não dá pra usar Aí o que diz, Iagão? Ela sobe ou cai, velho? Ela é lendária Ela é a segunda fruta mais cara do que é O tigrão é bacana Mas o poder inicial Não é tão da hora assim, velho Mas assim Pelo que eu sei Ela é a queridinha Uma das queridinhas do PVP, né? É, a galera do PVP ama essa fruta Porque ela tem um clique muito rápido, ó Tipo assim, ó Pocão, eu quero... Hoje eu tô polêmico, mano Ela vai ser muito boa E quem tiver contrário de mim Vocês podem comentar aqui embaixo, família Como ainda faltam muitas frutas Eu vou aproveitar pra fazer um convite pro Spock E pro Iago E pra todos vocês que estão assistindo Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo aqui De ranqueando frutas no Blocks Fruit Se a gente esqueceu de alguma Comenta aqui embaixo A fruta que você gostaria de ver Se vocês quiserem parte 2 Comentem bastante também Então, Túlio Vamos fazer isso mesmo Porque a gente vai ficar esperando A parte 2 Porque tem muita fruta boa ali E eu tenho certeza Que tem uma polêmica Então é isso Deixem muitos joinhas Comentem bastante Fiquem com Deus Jesus ama muito a gente Aquele abraço E tchau Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus